Caio, 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 Caio O Filho de Davi nos ama O Filho de Davi quer nos fazer feliz Jesus te ama, meu irmão Cante comigo Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar, fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração A arder E eu gritei para o Senhor Me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel De antidentia, tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel De antidentia, tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus sempre honra a nossa fé Creia, não deixe de acreditar nele Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar, fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração A arder E eu gritei para o Senhor Me responder Cante comigo Jesus, Filho de Davi, me cura Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel De antidentia, tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel De antidentia, tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Nenhuma oração é esquecida por Deus Deus, Deus sempre ouve a sua voz O seu clamor Creia, não deixe de acreditar Deus te ama Quero ouvir vocês cantando comigo Levanta a mãozinha assim, ó Canta Jesus, Filho de Davi, me cura Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel De antidentia, tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel De antidentia, tempestade se cala Meu Deus, meu Deus, honra a minha fé E eu sei o que o Senhor tem pra nós Tuas promessas não vão deixar de se cumprir E eu sei o Teu Espírito está agindo aqui Jesus Quero ouvir a voz de vocês Cante comigo Jesus, Filho de Davi, me cura Forte, vai Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Honra a minha fé Honra a minha fé Filho de Davi, Jesus Tu és maravilhoso, Senhor Tony Alisson Seu Raul, que alegria estar aqui com o Senhor mais uma vez Obrigado